É ele! É o meu Tony Momile! Isto é que é uma máquina, man! Isto sobreviveu a freiras enraicebadas a bater na chapa! Descobriu o caminho marítimo para a Espanha! Isto é uma nave espacial do A Guerra Lava-se Estrela! Espetáculo! Um balito destes! Aqui num descampado a Lagarder e ninguém veio arrombar-lhe O Prega Marlio é milagre!